Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Pois é pessoal, a nova Itapemirim teve aí no mês de abril, neste mês de abril, 10 linhas liberadas pela ANTT. Visto que essas 10 linhas já tinham sido pedidas desde o final de fevereiro e somente agora em abril todas as 10 foram liberadas. E nós vamos colocar aqui no nosso canal as 10 linhas e também as sessões dessas linhas que muita gente tem curiosidade em saber. A nova Itapemirim também divulgou em suas redes sociais cada linha e todas as suas sessões. Então bora conhecer as sessões dessas 10 linhas que foram liberadas neste mês de abril. Mas antes, aquele recado básico. Se você gostar do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Então, vamos às linhas e vamos às sessões! Começando com a linha Belo Horizonte até Natal. A linha tem sessões nas cidades de A linha tem sessões nas cidades de Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Itaubim, Vitória da Conquista, Jequié, Feira de Santana, Estância, Aracaju, Propriá, Maceió e Palmares. A linha São Paulo até Iuna no Espírito Santo. A linha tem sessões nas cidades de São José dos Campos, Aparecida, Volta Redonda, Além Paraíba, Leopoldina, Muriaé, Fervedouro, Carangola, Espera Feliz, Guaçuí, Celina, Alegre e Ibitirama, Caparaó. A linha São José dos Campos até Ipatinga. A linha tem sessões nas cidades de Feira de Santana, Capim Grosso, Senhor do Bom Fim, Petrolina, Salgueiro, Oricuri, Exu, Juazeiro do Norte, Iguatu, Icó, Jaguaribe e Russas. Outra linha Fortaleza, Feira de Santana tem as sessões nas cidades de Russas, Jaguaribe, Icó, Barro, Salgueiro, Cabrobró, Petrolina e Capim Grosso. A linha São Paulo até Floriano no Piauí. A linha terá sessões nas cidades de Osasco, Ribeirão Preto, Uberlândia, Goiânia, Anápolis, Brasília, Barreiras, Corrente, Bom Jesus e Canto do Buriti. A linha Salvador Fortaleza mais direta. A linha tem sessões em Feira de Santana, Capim Grosso, Senhor do Bom Fim, Petrolina, Salgueiro, Barro, Icó, Jaguaribe e Russas. A linha Feira de Santana até Recife. A linha tem sessões nas cidades de Salvador, Imbaçaí, Estância, Propriá, Rio Largo e Palmares. A linha Rio de Janeiro até Parnaíba. A linha tem sessões nas cidades de Campos dos Goitacazes, Vitória, São Mateus, Itabuna, Feira de Santana, Capim Grosso, Petrolina, Paulistana, Elesbão Veloso e Teresina. Lembrando que você pode comprar as suas passagens nos canais oficiais da Nova Itapemirim sem pagamento de taxas, no site oficial e também através do telefone. O nosso vídeo fica por aqui. A qualquer momento voltamos com mais um vídeo fresquinho para vocês. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.